E aí gente, você acha que o carrapicho só serve para isso? Pois é né, quem nunca passou por isso né? Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial Conhece isso aqui? Isso aqui é o capim carrapicho Você vai se admirar dos benefícios que as folhas do capim carrapicho tem E olha, se você gostar desse vídeo, deixa aquele like abençoado Isso mesmo, se inscreva no canal Terra Bonita Oficial E ative o sininho de notificações Fique aí que eu já volto Aqui gente, aqui está o capim carrapicho Esse matinho, esse espinho aqui que tem que tirar com cuidado quando gruda na roupa Porque tem uns espinhos aí né Mas muitos olham para esse mato, vamos dizer que é mato Uma erva daninha O capim carrapicho e não dá o valor que ele tem Sabia que ele tem bastante propriedades medicinais? Muitas propriedades medicinais tem o capim carrapicho E são muitas, eu vou tentar citar apenas algumas aqui porque senão o vídeo fica muito longo E eu vou ensinar para vocês no final do vídeo como fazer o chá da folha do capim carrapicho Olha gente, o capim carrapicho, o chá dele serve para cólicas, para conjuntivite, para verme, para indigestão Serve também para hipertensão, feridas, hemorroida, desentiria, dores de dente, dor de cabeça e diabetes Além disso ele combate as alergias e ele também auxilia no tratamento do ronco Isso mesmo Além do mais também, que acredita se quiser As folhas, você fazendo o chá das folhas do capim carrapicho Ele é um relaxante muscular melhor do que qualquer analgésico Porque esse relaxante muscular natural ele não tem efeito Ele não tem efeito colateral E além do mais, ele é sedativo Ele é sedativo As folhas do carrapicho Ele é expectorante para quem está com tosse aí carregada no peito Ele também é diurético Ele é cicatrizante Ele é também anti-inflamatório Antiespasmódico, que serve para gases, quem tem gases presos E também ele é um antibiótico natural, gente Antibiótico natural que não tem efeito colateral Veja só, às vezes a gente passa e não dá valor para o carrapicho É um mato invasor? É Mas a gente pode extrair do chá das folhas do capim carrapicho Muitos benefícios para a nossa saúde E eu vou falar para vocês aqui como fazer o chá Preste muita atenção como você vai preparar o chá do capim carrapicho Você vai pegar um litro de água Um litro de água E vai adicionar duas colheres de sopa dessa erva, do capim Aqui, você vai pegar essas folhas aqui E você vai adicionar, você vai triturar ela e vai adicionar duas folhas dela E aí você vai deixar amornar, você vai ferver ali Depois que ferver, eu tampa Aí deixa ali por 10 minutos E aí é só você tomar esse chá do capim carrapicho Uma xícara, uma a três xícaras por dia Isso mesmo, uma a três xícaras por dia Já é o suficiente para você tomar E você então ter todas as propriedades medicinais ao seu favor Gente, eu citei apenas algumas Mas tem muito mais propriedades medicinais Que vai ajudar na tua saúde Isso mesmo São muitas Eu só não pude citar todas Porque senão o vídeo ia ficar muito, muito extenso Então eu procurei citar aqui As mais principais As mais principais Então gente Aqui então, esse é o capim carrapicho Carrapinho carrapicho Que isso aí você encontra em qualquer lugar Em qualquer lugar da cidade Em qualquer estado Com certeza você já deve ter visto Então de repente você tem aí pertinho da sua casa Um remédio caseiro muito potente Muito bom para a tua saúde Como eu já falei aqui Ele é sedativo, expectorante, diurético Cicatrizante Enfim, muitas coisas Combate a alergia Para dor de dente Para cólica Custivite Então é muita coisa Gente É muito benefícios Para a tua saúde Então gente Eu vou terminando por aqui Você que gostou desse vídeo Você que não sabia Das propriedades medicinais Do carrapicho Põe aí no comentário O que você achou do vídeo E compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Com todos os seus familiares E quem sabe Alguma propriedade medicinal Vai te ajudar Em algum probleminha de saúde Que você está tendo no momento Né Então fica aí a dica Se você gostou Se inscreva no canal Terra Bonita Oficial Ative o sininho de notificação Deixe aquele like Abençoado E até o próximo vídeo Se Deus permitir E até o próximo vídeo